Da corrida ao pé da cordilheira em Los Angeles, no Chile, restam apenas lembranças. Criterioso mal tinha fechado dois anos quando deixou o criadeiro Água de los Campos e Maquena para fazer história no Brasil. Antes de escolher Criterioso, Paulo Souto e Chico Fleck, lembram que viram dezenas de cavalos. Mas nenhum que conjugasse tanta morfologia e papel. O Nítulos Unino tem 11 irmãos inteiros finalistas, dois campeões de Rancagua, filhos do Esperando com a Guinda. E é o caso do Criterioso, a mãe dele, a Santa Rosária Monona, é a primeira filha da Guinda com o Esperando. E já de saída, Criterioso mostra-se um ótimo reprodutor. Cobrem diferentes manadas com um resultado bastante homogêneo. O resultado tem se mostrado bastante satisfatório porque os produtos que estão nascendo são realmente muito bons. Eles trazem consigo as características positivas do Criterioso. A padronização de Criterioso impulsiona a criação do afixo alo largo. A gente resolveu fazer uma parceria de usar o cavalo para mais cedo poder ter o resultado, a comprovação da capacidade reprodutiva do cavalo. Uma parceria entre Eltropigeiro, de Paulo Souto, e Estância da Quinta, de Petdruck. Mas ainda faltava um algo mais. E esse algo mais tinha um nome, freio de ouro. Hoje em dia é muito importante os cavalos mostrarem performance. Água de los Campos e Maquena Criterioso estreia em Camacuã. Corremos o risco, porque essa prova é dificílima. Classifica para o freio de ouro, vai para o domingo e garante a sétima colocação na final. É um cavalo que trabalha muito fácil. E ao mesmo tempo um cavalo de força e habilidoso, um cavalo rápido. É a confirmação, a comprovação da força do garanhão como pai. É realmente um animal diferente, esse diferenciado. E a gente nota já nos filhos dele, essa bondade, essas características. 29 de outubro, prestem atenção nessa data. Um dia especialíssimo aqui para a Estância da Quinta, que dá a largada para o leilão digital. Esse ano na sétima edição e um ano especial, porque na verdade várias atividades foram programadas. E eu quero que a Naná Druc conte para a gente, já adiante para o pessoal do programa Cavalos Criolos, o que vem por aí, Naná. Bom, dia 29, então, 29 de outubro, nós temos aqui o nosso dia de campo. O dia está todo ocupado, porque nós temos a novidade também desse ano, que é a transmissão dos lotes, a apresentação dos lotes do leilão através do C2 Rural. Então você vai poder conhecer detalhes, filiação, os animais em movimento. Já começa, então, a poder fazer a sua escolha, Naná. Exatamente. O C2 vai transmitir os lotes, vai fazer a apresentação dos lotes já, anunciando o preço de cada um, que é uma novidade, porque na verdade nós sempre anunciávamos o preço na abertura do leilão. Os animais entram nesse leilão, está muito claro ali em cada lote o seu preço. Se a pessoa entrar nos primeiros 30 segundos do leilão e der o lance máximo, já leva. Já leva. Então, o C2 Rural vai transmitir das 10 da manhã às 2 da tarde, às 2 da tarde termina a transmissão do C2 Rural e inicia o leilão. Então, quem acompanhar o C2 já vai ter o preço de cada lote, já vai poder entrar no leilão. Se quiser comprar, pode comprar na mesma hora que abrir. Como vão ser duas horas de transmissão dos lotes pelo C2 Rural, a gente teve o cuidado aqui em parceria, conversando com a Naná, de fazer uma coisa dinâmica. Então, durante essa cobertura, vão estar passando também reportagens que resgatam um pouco da trajetória, das conquistas da Estância da Quinta e também mostrando o papel dos reprodutores hoje. Quero já chamar a atenção para o criterioso, que esse ano finalista do Freio de Ouro mostrou-se um cavalo excepcional com espírito vaqueiro acima da expectativa e os filhos dele estarão nessa venda, Naná. Na verdade, a grande novidade do leilão deste ano é que é o lançamento, vamos dizer, oficial da nossa nova cabanha, do nosso novo afixo, que nós montamos um afixo novo. Nós continuamos com a Estância da Quinta, mas montamos um afixo novo em parceria com o Paulo Soto, com o papá, que é nosso amigo, nosso compadre, e que se chama Alô Largo. Então, o nosso leilão este ano é a Estância da Quinta Digital Alô Largo. Agora vocês têm uma possibilidade aí, eu diria infinita, de se trabalhar, porque vocês dispõem de grandes pais, né? Faceiro, o Guatambu, que é afixo de vocês, Relâmpago. Quer dizer, cada um desses cavalos, e o criterioso, com certeza, cada um desses cavalos tem um potencial e tem seus atributos particulares. Em cima das éguas da Quinta, vocês têm mais, vou dizer assim, liberdade para poder manejar e tirar o melhor do que cada um deles tem, Naná. É, essa eu acho que é a grande graça, né? O grande gosto de todos nós que somos criadores, é o gosto que nós temos é de fazer esse tipo de cruzamento, é pensar com carinho em cada égua, nas nossas éguas da Quinta, nas éguas do Papaco, que era eu, o tropijeiro. Então, hoje nós temos esses quatro garanhões para trabalhar numa grande variedade de éguas, de genéticas diferentes. Então, é super bom. Acho que essa é uma das partes melhores de trabalhar com criação.